Música Jamais no mundo alguém assim amou Como Jesus ama um cador Até sua vida deu E sobre a cruz morreu Para livrar-nos da perdição Sangue verteu com nossa remissão Ah, sou feliz E ah, porque Jesus me quis Ele me quis salvar Por isso canto alegremente Agradecendo o seu amor Sem paz Só em Jesus Ao verdadeiro amor Que redime o vil pecador Pois ele me salvou Da morte me livrou Me deu vida e paz Ele encontrei o amor que satisfaz Ah, sou feliz E vivo a cantar Porque Jesus me quis Ele me quis salvar Por isso canto alegremente Agradecendo o seu amor Sem paz Tenho um grande amigo Que está comigo Não me desampara Vejo Tais como o espelho Seus santos conselhos Que me aclaram Ele não me deixará Ele não me deixará sozinho Ele está em meu caminho É ele quem me conduz Ele é o amigo verdadeiro O meu fiel companheiro Seu nome é Cristo Jesus Seu nome é Cristo Jesus Ele quer ser teu amigo Quer andar contigo Em tua jornada Não fiquem Não fiquem Não fiquem Lamentando sonhos Vivendo tristonho Com alma cansada Ele te salva e te ajuda É fiel É fiel É fiel Pois ele não muda Te guiará Sempre em luz Ele é o amigo verdadeiro Ele quer ser o teu companheiro Seu nome é Cristo Jesus Seu nome é Cristo Jesus Ele te salva e te ajuda Ele te salva e te ajuda É fiel Pois ele não muda Te guiará Sempre em luz Ele é o amigo verdadeiro Ele quer ser o teu companheiro Eu andava perdido No mundo iludido Sem ter direção Vivia vagando Um caminho trilhando Para a perdição Mas um dia Ouvi Cristo a me chamar Volta perdido Que tuas culpas Quero perdoar Agora posso cantar Porque Jesus me salvou Agora eu tenho paz Com meu Salvador Agora posso cantar Porque Jesus me salvou Agora eu tenho paz Agora eu tenho paz Com meu Salvador Hoje vivo alegre Porque minha vida Jesus transformou Me transformou Tirou-me das trevas E em sua luz Me colocou Por isso agradeço O sacrifício Que ele me prestou E vou confiando Com fé esperando O meu Salvador Agora posso cantar Agora posso cantar Porque Jesus me salvou Porque Jesus me salvou Agora eu tenho paz Com meu Salvador Agora posso cantar Porque Jesus me salvou Agora eu tenho paz Com meu Salvador Pelo amor Porco Amém Peu Amém Amém